Fala galera, beleza? Olha a galera ali, aprendendo a pilotar Bacana Gente, eu tava pensando cá comigo, aqui com meus botões Assistindo meus vídeos lá e eu vi aquele vídeo do acidente lá da... Que teve aqui em Pernambuco E acho que eu fiquei meio que devendo falar um pouquinho mais sobre esse problema Que eu percebo que acontece muito Gente, é assim Nem sempre Isso é pra quem tem motoclube Às vezes a gente tá muito preocupado com números E se esquece de uma coisa importante Será que aquela galera que tá entrando lá sabe andar de moto? Num bonde? Lógico que não, cara Tem muita gente que não faz ideia Tem gente que não tem noção nenhuma Anda no dia a dia e acha que aquele dia a dia é correto E não é Certo? Então é importante a gente ter um papel assim Principalmente como presidente De cuidar da galera que tá chegando Sempre que possível Sempre que possível Fazer alguns rolês pra treinar Pra deixar todo mundo bem afinado Pra fazer bonito quando tiver na estrada E às vezes a galera se perde muito Se perde muito Ah, porque eu sou videomaker Eu sou motovlog Então eu vou parar Por exemplo Aqui você tem uma pista O acostamento é pequeno O acostamento é pequeno Mas tem situações como por exemplo Em Sobral Sentido Sobral Pra quem vai pra Parnaíba Você não tem acostamento Você não tem acostamento nenhum Então se faz necessário Você redobrar a sua atenção E lá em Águas Belas É o mesmo problema Não tem acostamento Aí o cara tava parado bem aqui Reduzindo o espaço da via E aí quando você vai passar Com a tua motoca Você percebe que não tem espaço Então Errado Você que tá fazendo um vídeo Em grupo Não faça isso Não faça isso Não pare no meio da pista Não pare no meio da pista Porque Ainda mais uma pista sem acostamento Não faça isso Você vai colocar a vida de todo mundo em perigo Então esse é o primeiro ponto Direcionado a quem tá fazendo as edições Procure fazer vídeos Ou com uma câmera atrás da sua moto Ou câmera no teu capacete Que você faça o vídeo de trás Ou se for o caso Se você tá na frente Faz o que eu tô te falando Coloca na Cicibar Uma GoPro Presa Pra que você filme a galera que tá atrás E quando estiver numa Condição De pista Que lhe proporcione Um acostamento Que você possa parar Então Ótimo Aí você para E faz a sua A sua filmagem Faz seu take Tudo bonitinho Evita Tá passando Pela lateral Aqui por exemplo São duas faixas Aqui eu posso muito bem Andar na direita Seguir pela lateral do bonde Fazer a filmagem E depois Voltar pra minha A minha Minha posição Que no caso Deva ser Uma posição Antes No caso Depois O ferrolho Aí você tem que estar Na frente do ferrolho Pra que o ferrolho Reduza Pra que você se coloque Na tua posição De volta Tá Então Essa é a dica Pra você Que tá fazendo Vídeo No meio De bonde Se coloque Sempre A frente Do ferrolho Só ultrapasse Pra fazer Filmagens Nas laterais Do bonde Se For pista Que tenha É Pista dupla Como essa aqui Que eu tô mostrando Se for numa mão Inglês Né Que é mão Em contramão Brother Não faz isso Só se tiver Não passa pelo lado Claro Tá Permanece na sua posição Pede permissão Pra que você Possa Tá Se deslocando Né Pra que você Possa Tá se deslocando Na frente De todos Então Você Pede a permissão Pra você ir Sinaliza Sai Do bonde Vai lá Pra cima Passa Do bonde Todo Para no acostamento Faz assim Só no acostamento E você faz o vídeo Terminou De fazer seu vídeo Vem por trás Do ferroio Né Vai pro lado Né Do mesmo jeito Sinaliza Ele vai reduzir Você vai acelerar E se colocar De novo Na sua posição No bonde Tá Bruno Isso aí Você tá falando Do vídeo meio Que os demais Os demais Permanecem Onde estão Começou o bonde Termina o bonde Se sua posição Você começou Em uma determinada posição Você vai até o final Da viagem Naquela posição Somente muda Caso Caso Você pare Em um posto E acabe Modificando A sua posição Caso contrário Eu particularmente Deixo claro Que nas formações Início E fim Permanece Exatamente igual Você tem que saber Quem é o que tá Na tua frente Quem é o que tá atrás Então Se você Parou Num posto de gasolina Abasteceu E tá saindo Se liga Quem é que tá E você volta Na posição Que tu começou É assim que eu trabalho Aqui no clube Tá Então evita Esse negócio De tá saindo Parece um Bando de maluco Outro ponto Importante Quando você Tá andando Quando você Tá andando E entra Num túnel Reduzir a velocidade Exatamente Na velocidade Indicada Pela Rodovia Se ela manda você Reduzir a 40 Vá a 40 Cara A nossa visão Ela modifica Tá Então Ela vai tentar Se ajustar Olha Reduziu a gasolina Ela vai tentar Se ajustar Pra que você Consiga Enxergar Né Porque você Tá saindo Na claridade E se for de dia Você saiu Da claridade E entrou No escuro De um túnel Você Sua visão Vai se ajustar Você Vai ficar ali Com Né O período De você entrar No túnel Vai se ajustar Direitinho Né E aí Quando você Vê que tá Chegando Lá No finalzinho Do túnel Dá uma reduzida A mais Dá uma reduzida Todo mundo Já tudo bem Orquestrado Pra reduzir Pra que Na saída Que é um momento Muito crítico Que você vai Você vai ter um branco Né Muito intenso Contra da mudança Da claridade E aí O seu cérebro Ele vai enxergar Um brancão Né Até ir ajustando Esses milésimos De segundo Já vi muita gente Se estabacar Então Na saída De túnel Devemos ter Muito cuidado Pra que Não haja Nenhum erro Nenhuma falha Eu vi Inclusive Foi Numa viagem Que eu vi Estava em Recife Quando tava saindo Do túnel Um monte de moto Esportiva Se estabacou Cara Porque Todo mundo acelerou Aí o cara Que saiu Não viu Um carro Que tava Reduzido Bateu num carro E aí foi Meu irmão Todo mundo se estabacando Morreu alguns E tal Enfim Então tem que ter Esse cuidado Então gente É uma dica Pode ser boba Né Pode ser aquela dica Que todo mundo fala Assim Ah Dica coxinha Mas É preferível Ser coxinha Vivo Do que ser um Rutz Morto Tá A gente tem que tomar Muito cuidado Tá bom Forte abraço A vocês Fica com Deus Falou